Música Foi um monte de memória, acabou de dar cheio sendo que tava vazio Tive que resetar tudo Pegamos o metrô pra voltar pra lá Esquecemos de descer Ficou errado Agora finalmente Parece que agora vai A Amanda ta correndo na frente e ta perdida Uhuuu Sozinho Ta quase chorando Sozinho Chegamos A Amanda até dormiu já Joguei fortemente um Yu-Gi-Oh Mas finalmente chegamos Vambora Tem um estádio Música Música Estamos indo ver agora um DeLorean Você é um fã de volta para o futuro 1, 2, 3 e 4 e 5 Estamos indo ver esse carro agora Uma réplica autêntica Quem sabe até mesmo for usado nas filmagens, mentira Mas então Esse carro ta aqui pra fazer um merchan E ta rolando uma ruffle Tipo uma rifa De valor de 5 libras Pra você poder ganhar o Armeg O Armeg O Armeg mano é o tênis do DeVolta para o Futuro E esse tênis se não me engano é um dos mais caros do mundo Acho que só fica perto de Do Easy Do Easy 1 Red October Acho que é um dos mais caros né É Itali é isso Mais caro que o Chicago, mais caro que tudo Com certeza, nossa é 10 vezes pra esse Chicago Tipo assim, a última vez que eu vim na StockX estava 39 mil libras É só dizer que o Anthony é um cara que invadiu o TK Maxx Mas é um cagão pra tirar foto e filmar um carro A foto moleque Deixa eu ver essa ai do DeLorean O Anthony parece ser um film maker Filme maker E agora a gente volta pra lá Agora a gente vamos filmar as imagens né E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Gostei muito Mano, tá meio batidinha assim Zero barra dez Então Um oito barra dez Não, sete e meio, oito Um oito barra dez E aí, né, né, oito barra dez Mas então rapaziada É isso, acabou por hoje Se inscreve no canal, obrigado pelo vídeo Obrigado por estar aqui até hoje, minha amiga social vai estar por aqui E, mano, compra comigo na minha loja Que o colega não precisa ser pilantra, velho Make it rain